Salve galera, na Record Fishing, é uma dica pra vocês hoje aí da limpeza do carburador do Mercury 3.3 Infelizmente aí, uma coisa até que meio que chata que aconteceu, eu tinha anunciado meu motor, motor 2015, 2016, motor novo Com poucas horas de uso e o motor ficou muito tempo parado, ficou uns 4 meses parado E o rapaz veio pra ver o motor, foi da partida do motor, quem disse que esse motor pegava, entendeu? Aí ficou uma situação meio que chata, aí ele pegou e foi embora, eu falei vou desmontar esse negócio pra ver Não pode, o motor é zero, fazer a limpeza, a agulha do carburador tava enroscada, por isso que o motor não pegava Então eu aproveitei, como eu fiz um vídeo pra mostrar o que que tava acontecendo, eu vou dar continuidade nesse vídeo Vou publicar ele no YouTube, de repente pra tá auxiliando alguém que passe pela mesma situação que eu passei Beleza? O motor não pegar de jeito nenhum, fica muito tempo parado, não querer pegar É agulha enroscada, quase certeza, tá? A desmontagem dele é fácil, você vai tirar a capa Tirou a capa, ó Esses dois parafusos Esses dois parafusos E tem dois parafusos aqui de baixo Ó, aqui embaixo, tá? Soltou esse aqui, você vai tirar essa frente dele aqui, ó Você vai tirar esse painel frontal Tirando esse painel frontal aqui Aqui dentro Esse parafuso Soltou esse parafuso aqui, o carburador já vai sair na mão Beleza? E aí o resto Eu tenho vídeo aí, passo a passo, aí ensinando o processo de desmontagem E o processo de limpeza Beleza? Valeu, até mais! E aí, ó, situação que tá, ó Tudo sujo Tava sequinho também, ó Eu acho que tava enroscado, não tava descendo gasolina Mas a agulha tá novinha Lá, a agulha é novinha Não tem que trocar nada não É só sujeira mesmo Uma coisinha que tava enroscada aqui Mas eu vou dar um jeito aqui Olha aí, ó Olha aí dentro aí Olha a sujeira que tá isso aqui Tá vendo? Vou dar um talento aqui Vamos ver depois se vai melhorar Olha aí, galera Acho que eu matei o BO aqui A agulha tava enroscada Olha lá, ó Tempo de... Muito tempo parado A agulha tava travada Não tava, tava travada lá em cima Aí agora meti um desengripante Olha lá Agora parece que o bagulho ficou um furo Tava travada aqui, ó Não tava mexendo Não tava nem mexendo aqui, ó Agora tá trabalhando legal Já aproveitei Dei uma limpada aqui Dei uma limpada na BOE Limpada no jiclezinho Ó, jiclezinho pro filé Beleza? Tudo lubrificadinho de novo aí Bora só montar aí Correr pro abraço Se Deus quiser Beleza? Tchau, obrigado Aí, ó Quem já teve DT Já teve mobilete, rapaz Perde ponto pra motorzinho 3.0 não Aí, ó Funfando lindo Tchau, obrigado